Abrimos algo que não deveria ser Deixa eu descer das escadas Ai meu deus hei Ah era você, seu dedo Tafaco Cadê que ai tomou dos filtros de câmera Tafaco Parece que ta bem negativo Não é escura batata Agora sim Vamos assistir desenho Ah é só uma câmera de antes Tá aqui ó Ah, outra câmera Será que eu tenho que olhar essa câmera? Não é só foto do começo né? Onde que o Pedro tava né? Não faz sentido né? Esse bebê baú não sabe como é? Vamos assistir desenho de novo né? É, essa é uma foto de antigamente Era isso que me faltava ó Era isso que me faltava ó Terminou revelado Vamos revelar Tá com o livro revelado Bora, assistir desenho outra vez Que que é isso mano? A alavança tá recuperada agora A alavança tá recuperada agora Tá, olha Não tá aí sim ó Ai sim ó UOU UOU Parece que é uma arma que me deu errado Uou E agora eu vou recolher a flor É a leite, cara O bebê apareceu aqui Parece que o bebê é mal criado Vamos fazer algo com o verde Será que dava certo ou não? Tá comigo, amor Não, mas ele virou o E.T. Ai, ele serve pra ele pular Ah, que bonitinho, gente Parece que pô, eu pedi um penduro Vermelho, meu, em vez de dar o quê? Dar piano? Esse daqui é o outro novo É o outro novo Ah, tá aí Ele ficou barrigudo Uou Abriu a porta Parece que o bebê tá me pedindo, cara Nossa, coitadinho Ah, o que foi agora? Seu bebê tá cama Uou 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 Pronto Isso é pra você aprender A não acertar todos nós Parece que tem alguma coisa de errado com esse bebê Ué Essa força Acana me dá medo Pronto Ela já tá recolhida Vamos levar para o reagente Eu não sei o que aconteceu com esse bebê Ué Eu não sei Ah, não Olha esse bebê Sacana O que aconteceu? O que aconteceu? A casa tá tudo destruído Eu vou embora daqui Eu não sei o que aconteceu com o Nilt Fechou a porta Parece que o reagente não está Uou O que foi agora? Parece que eu não sei Aí Não sei Vermelho Com rosa Vermelho Com roxo Dá o que? O roxo Não quer deixar nada Eu vou fazer A camisinha Eu que descobri a porção final Será que isso aqui é real? Ou será que é impressão minha? Uou Ele ficou que nem um gira-gira Acorda, acorda, acorda Tá, ele parou de girar Né Aí vamos Misturar De todas as cores Ó Pra gente testar Qual é o certo Eu não sei se é Azul tem Quanto as coxas Né Então vamos descobrir Ah, se sentar Não são certas Ele fica pequenininho Ele fica pequenininho Eu arruma Mas Eu arruma Mas, ó Poxa Dá o que? Apareceu um ninho Ok? Apareceu um ninho Parece que eu não preciso mais Ah, esse símbolo Finalmente Ah, não Palácio Venom Do mal E a bola Tá se movendo Ah O que a gente faz? Sai Abre Mas por que esse bebê Não tem culpa De nada Oh Ai Eu não sei qual é a senha Parece que eu interrompi Não tava funcionando Ou será que Parece que os interrupções Ah Meu Deus Gente Não Descubriu a bola Vamos lá Tá certo Voltamos Joco Núcleo Ah Não Ah Ah Fecha a porta Ok Parece que vamos dar um impulso Uhul Ah Não Nilt Tá Cris Fim 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 Ah